Nós mulheres à vista dos homens somos o sexo frágil, não é? Aquelas que precisam de cuidado, aquelas que precisam sempre de apoio, aquelas que precisam ser ouvidas, que se abalam facilmente e qualquer coisa a derruba emocionalmente. Algumas sim, não são todas. A grande maioria são aquelas guerreiras, que trabalham o dia todo, cheguem em casa, cuidam da casa, dos filhos, do marido, cuidam do trabalho externo, sabe? E às vezes ainda trazem para casa, ajudam as pessoas, aquela que ainda faz pelas outras pessoas o que ela gostaria que fizessem com elas. A maioria das mulheres precisam ser fortes pela família. Algumas das mulheres precisam continuar em frente por cada um daqueles que elas amam. Não somos frágeis, somos fortes, somos resilientes, somos guerreiras. Não é qualquer coisa que nos derruba. Ao contrário do que as pessoas pensam, quantas vezes nós caímos, nós também nos levantamos. Quantas vezes nós pensamos em desistir, nós continuamos lutando. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fez para ser batalhadoras, guerreiras e vencedoras. Não é qualquer coisa que nos abate, ao contrário do que todos pensam. Não é qualquer um que vai tirar nossa alegria, tirar nossa paz. Não é qualquer um que vai fazer nós baixarmos a cabeça. Nós vamos vencer.